Alô amigos do canal, bom dia, bom dia para você, que tudo esteja na mais perfeita ordem. A finalidade desse vídeo é para mostrar a você como está a construção aqui do nosso rancho, que fica aqui nessa região, aqui na zona rural de Onápolis, no extremo sul da Bahia. A casa já foi coberta, antes nós fizemos aqui vídeos referentes a essa construção, só que agora ficou no pão de madeira, já foi coberta. E claro que, com o decorrer do tempo, nós iremos gradativamente ir concluindo a obra. Porém, a finalidade é para mostrar a você que a casa já está coberta, falta só engramaçar a comieira, mas já está em outra condição. E claro, breve, a nossa finalidade, o nosso objetivo é vir morar aqui, nessa área tranquila, serena, onde o verde predomina, a tranquilidade. Bom dia, bons vizinhos, vários sítios espalhados aqui, vários sítios e muita gente boa, como eu disse anteriormente. Bom dia, pois é, então a nossa finalidade é essa e eu vou mostrar para você, você que está assistindo esse vídeo, vou mostrar para você como se encontra a construção e, claro, quais as medidas que iremos tomar daqui para frente. Desde já, te agradeço por você estar assistindo esse vídeo, como também, se você não é inscrito, eu te peço que você se inscreva, deixe aí o seu joinha, o seu like, faça um comentário, que é muito importante para o canal. E vale dizer o seguinte, que a nossa finalidade, também de morar aqui na zona rural, uma vez que já era uma pretensão nossa, mas vai unir o útil ao agradável, porque onde aqui é o rancho, como vou mostrar agora para vocês aqui, novamente, é um local que servirá de base, um local que servirá de cenário, para muitos vídeos que iremos fazer. Claro, aqui vai ter plantações, vai ter galinheiro, vai ter, talvez, possivelmente um criatório de peixe também, fazer tanques para criar peixe, plantações, e tudo isso vai servir de base, para com que possamos mostrar o nosso dia a dia aqui no rancho. Por exemplo, o criatório de galinhas, é claro, nós mostrar, enfim, tipo de ração, como se fazer uma ração para ter um custo mais reduzido, enfim. E aqui vocês já estão vendo que a casa está realmente coberta, né, e já ficou melhor. Pelo menos, se chover, a gente já pode ficar aqui embaixo, e já em uma condição melhor. Terminou ontem essa cobertura, olha aí como se encontra, né, cobrimos com essa telha de eternite, de amianto, porém daquela maior, né, mais resistente. Ali em cima, vamos comprar a cumieira também da mesma telha, e vamos mandar engramaçar. Aqui vocês observam a sala, aqui tem essa pequena divisão, né, e aqui a cozinha. Aqui vocês observam que tem um quarto, né, esse quarto aqui, aqui o banheiro, e logo aqui outro quarto, né. Só falta mesmo fazer esse complemento aqui, essas pequenas paredes aqui, que nenhum dia faz. Hoje o pedreiro vinha, né, que é o Erivaldo, só que está chovendo, lá já está molhada e tal, então deixou para amanhã, né, se amanhã estiver tudo seco, ele virá e irá concluir essas paredes que aqui faltam. Depois é dar o contrapiso, fazer todo o aparato aqui embaixo, aqui fora, né. Nós queremos logo mexer com isso, fazer área e tal. Tampa da cisterna, dar o acabamento, cimentar tudo aqui ao redor. E a coisa vai tomando um rumo diferente. E o galinheiro será mais aí adiante, vai ter local de pastagens para as galinhas. Enfim, fazer uma coisa profissional, para com que haja rendimento, para com que haja realmente uma volta em termos, assim, de condições de lucratividade, né. Nós vamos aplicar, mas vamos também, claro, ter o retorno. Porque iremos fazer uma coisa dentro daquilo que é previsto, dentro daquilo que requer o caso, né. A gente tem que seguir as técnicas legais para com que possamos obter resultados. Então está aí. Vocês observam que hoje o tempo está chuvoso, assim como ontem também, anteontem. Tem muita chuva aqui no extremo sul, mas nós estamos felizes, né. Em decorrência de já ver aqui, já, essa evolução. E logo, logo, com o tempo, faremos o possível para concluir. E, claro, vir morar aqui nesse local, procurando dotar de uma condição que possa servir até de exemplo para outros moradores aqui, outros amigos que aqui residem. Tem vários sítios produtivos aqui. E isso será muito importante. Então, para você, meu, muito obrigado. É um pequeno vídeo para mostrar. Antes nós estávamos levantando a casa e hoje vocês já observam que a casa já se encontra nessa condição. Quem chega aqui gosta da divisão, entendeu? É uma sala aqui de 3,5 por 5. A cozinha, como eu disse, os quartos não saíram tão pequenos. Saíram tamanhos razoáveis. O banheiro é esse aí. E quem chega aqui gosta, né. Simplicidade faz parte, mas também muito bem feito. Então, está aí para você, meu, muito obrigado. Te agradeço. Volto a dizer, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Como também, deixe seu like, seu comentário. Compartilhe esse vídeo. Para você, meu, muito obrigado. Tenha um bom dia. Tenha um dia excelente. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri